Quem vai contar o teu sonho? Quem vai desvendar-te o segredo? Roubar o teu nome do medo? Quem vai escorrer-te a sombra da cara de acordar? Quem vai correr mais depressa? Fugir de o amor que começa, fingir que não somos iguais? Quem vai mover os montes? Voltar para trás? Lavar as mãos? E se eu não for tão grande no teu sonho, como eu sei? Se me levas no teu peito, como é bom ser alguém? É dançar no teu sonho, vem também Vem também Quem vai contar o teu sonho? Quem vai desviar-te do mesmo? Ganhar o teu corpo em segredo? Quem vai mover os montes? E se eu não for tão grande no teu sonho, como eu sei? Se me levas no teu peito, como é bom ser alguém? É dizer no teu sonho, vem também Vem também E se eu não for tão grande no teu sonho, como eu sei? Como eu sei se me levas no teu peito, como é bom ser alguém? É dizer no teu sonho, vem também Vem também Vem também Vem também Vem também Amém.